É o Lewton 011, o bruxo de Itacoa DJ7W, tanta putaria porra Quem tem dinheiro vai fuder, quem não tem vai se fuder Aqui no Dozido Singa, esse é o proceder Tô manachá, tô novinha treinada, que o cara tô com nada, vai banca Tô manachá, 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 manachá Tô manachá, manachá, manachá Tô manachá, manachá, manachá Eu sou o Raul, de pago lança, você proporciona achote Ah, achote, achote, achote Quem tem dinheiro vai fuder, quem não tem vai fuder vai se foder. Aqui no Dozi do Singa esse é o procede. Eu sou Raul, tipo agulança você proporciona achote É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa DJ 7W, tanta putaria porra